E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel. Não esqueçam de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo. Hoje a gente vai gravar mais um videozinho sobre o Assassin's Creed. E vamos falar hoje sobre o modo contratos. Eu tô aqui terminando um contrato aqui de assassinato. Acabei de matar o carinha e eu preciso só... Só me esconder. Esse modo é o modo em que você faz missões. Você tem que fazer pilhagem, fazer assassinato, transmitir uma mensagem, entregar uma carta. E esse modo que eu acabei de finalizar agora, essa missão que eu acabei de finalizar, é uma missão de assassinato. Eu só preciso me esconder aqui. Já matei o carinha que eu tinha que matar. Eu só preciso me filtrar no meio da população pra que... Pra que eu tenha sucesso na minha missão. Eu preciso chegar aqui numa posição. Já tô um tempinho procurando essa posição. Eu não consigo achar. Eu acho que eu só tenho que sair... Não sei se eu tenho que me filtrar. Eu achei que eu tinha que me filtrar na população, nesses modos azuis ali. Eu tenho só que sair fora da... Daquela zona. Eu já saí de lá, já voltei. E não consegui descobrir o que eu tenho que fazer. Vamos ver. Ah, era isso mesmo. Eu tenho que me filtrar, mas só aqui fora da... Da zona ali de ação. Da zona que o pessoal poderia estar me procurando. Vamos retornar ao Animus e vamos dar continuidade. Fazer outra missãozinha dessa. É uma missão que eu acho legal. Uma missão que é rápida. Eu não gosto de ficar muito tempo enrolando na mesma fase. Então eu gosto de fazer coisas rápidas. Eu me enjoo fácil com os jogos. E tem que... Pra mim o jogo tem que tá mudando. Tem que tá ter... Ter mudanças. Eu não gosto de ficar muito tempo na... Fazendo a mesma coisa. Alguns já joguei alguns jogos. Acabei enjoando. Por esse motivo. Vamos... Aqui missão de contratos. Cadê? Ah, já estamos. Aqui na missão de contratos. Pilhagem, escota. Vamos fazer uma de... De mensageiro. Pra galera que nunca viu saber como é que é. Na verdade a gente só vai ter que andar em... Stealth. Sem ninguém... Que ninguém veja a gente. Se ver a gente pode matar. E... Entregar uma carta pra alguém. Começou. Começou a fase. Vamos lá. Ver onde que a gente tem que entregar essa... Essa mensagem. Já estamos numa área restrita. Aqui à direita. Lá em cima no mapa tem a mãozinha. Vamos subir. Vamos aqui. Vamos aqui. Beleza. Vamos subir. Vamos aqui. Vamos tentar ir por cima. Eu gosto de sempre ir por cima das casas que tem menos inimigos. Tem só alguns arqueiros que a gente encontra aqui perdido. Aqui por cima dos telhados. Mas é bem difícil. Então como eu gosto de fazer as fases rápidas. Essa fase. Na campanha eu saio matando todo mundo. Que na campanha tem muito. Então tem que ficar fazendo muita estratégia. Eu vou por aqui. Eu vou por lá. E é chato. É chato. Eu gosto de... Na campanha eu gosto de... De matar. Também aqui tem graça se não matar ninguém. O legal do jogo é matar. Usar os golpes. Aqueles... Aquelas voos que o personagem dá. Aquelas decolagens que ele faz. Eu acho legal. O nosso... O pombal está ali. Vamos ali pegar... Pegar a carta. Sempre é no pombal que a gente tem que pegar a carta. Tem um inimigo aqui embaixo. Eu acho. Vamos usar a visão águia. Vamos usar a visão águia. Eu uso pouco. Mas nós temos a visão águia que... Ah. Se ele estivesse mais perto da... Vamos tentar. Vamos jogar ali. Ah. Acho bonito esse salto que ele faz. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Ah. Sai. Me fudi. O cara me viu. Animal. Burro. Burro. Caralho. Não deu de fazer o que eu queria fazer. Eu queria pegar ele por dentro da... O que está fazendo aí, cara? Sai fora, louco. Eu queria pegar ele de dentro do feno. Aqui no pombal pegar a carta. E vamos subir de novo no... No teto. Aqui ele está pegando a carta. Guardou. Beleza. Mensagem, né? Mensagem vinda pelo pombo. Hoje em dia não tem mais essas coisas. Vamos lá. Onde que eu tenho que entregar? Lá no fim. Lá no final. Lá está. Vamos por cima de novo. Por cima do varal da tiazinha. Achei que ele ia cair fora. Vamos lá. Aqui. Opa. Não queria descer, mas desceu. Vamos subir. Subir de novo. Queria passar ali na cordinha. Aqui está perto. Está aqui a direita, a esquerda. A outra direita, né? Está aqui o tiozinho. Vem cá, tio. Vou entregar a cartinha para você. Não fuja. Desce, filho. Quando é para ficar em cima, não fica. Simone. Ô, Simone. Fechou. Agora é só a gente meter o pé para longe. Para ninguém nos encontrar. Vamos sair fora. Mete o pé. Corre louco. Algumas paredes ele não sobe. Eu ainda não consigo identificar quais que ele sobe, quais não sobe. Eu acharia que ele devia subir em todas, né? Vamos aqui por baixo. Opa, 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 opa. Fudeu. O que foi mole para nós? Fugir. Será que a gente consegue subir aqui? Consegue. Já apareceu o setinho ali. Os guardas estão em alertas. Estão me procurando. Estragaram o telhado da tia aqui, ó. Ai, ai, ai. Me deu mal. Estava aqui o arqueiro. Morre. Cai, cai, cai. Não cai. Só tenho que chegar lá e fechou. Bem rapidinho. Bem rápida a missão. Do jeito que eu gosto. Fechou. Entregamos a carta e metemos o pé. Fechou. Mais uma missãozinha de contrato concluída. E as missões de contrato são praticamente isso. Só muda o objetivo. Para matar, você mata um. Para entregar de mensageiro, você entrega uma carta. No assassinato, como eu falei, você mata um. Apenas uma pessoa. Eu só não fiz a descolta. Essa descolta deve ser a mesma missão que a gente fez na campanha 2, eu acho. E bem tranquilo. Fases rápidas, fases tranquilas de finalizar. Aqui abriram outros contratos. Contrato de escota, mais um de pilhagem e mais um de assassinato. Eu acho que deve mudar o objetivo. Vamos ver aqui se muda o objetivo ou se continua sendo um. É, mata apenas um alvo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente mostrou só algumas missões de contrato aí para ver como é que era. Eu tinha prometido no vídeo anterior que ia gravar. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam do like e de se inscrever no canal. Fiquem com Deus. E até a próxima. Pode deixar seu comentário abaixo do vídeo também. Dizendo o que vocês estão achando do jogo. O que acharam desse game. E era isso. Fiquem com Deus e até o próximo. Valeu.